Cara, apareça aqui pra mim, eu peço! Apareça aqui pra mim, eu peço! Apareça aqui pra mim, eu peço! Eu peço! Eu peço! Eu peço! Eu mori, eu soube na tua! Eu peço! 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, correto? E sendo assim o primeiro vídeo deste ano de 2023 gravado no primeiro local onde eu fiz a minha primeira filmagem para o canal, que aqui é a Escola Abandonada. Bom pessoal, para quem está chegando no canal, aqui é o primeiro local onde eu já fiz filmagens, tá? Vou ser rápido aqui contando para vocês aqui o que aconteceu com a minha primeira filmagem quando eu comecei a gravar, ok? Deixa eu ver aqui se está legal, se está bacana, se está pegando aqui, certo? Está bem clarinho. Pessoal, é o seguinte, quando eu fui fazer a minha primeira filmagem, certo? Que eu vim aqui no local com a minha câmera antiga, com a única lanterna que eu tinha de testa, eu entrei aqui nesse lugar e exatamente aqui na entrada, tá? Eu ouvi três barulhos que eu não escutei, só fui escutar depois na câmera quando eu fui assistir. Também houve ali próximo ali, a um banheiro que tem ali, certo? Uma mão enfiando dentro do meu bolso, que foi horrível. E também uma cadeira que mexeu um pouco do lugar. Tiveram coisas muito impressionantes daqui para frente, certo? Onde estão relatadas e todas estão aqui no canal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixa eu já inverter a lanterna aqui, porque o lugar aqui é precário, não é legal. Já tiveram algumas cobras que apareceram aí e dessa vez o mato está bem alto aí, pessoal. Então, e bem esperto aqui, ok? Já tiveram resgates aqui do local. É um lugar bem antigo. Ai, minha nossa, cara. Olha como é que está cheio de pneu aqui, ó. Bom, eu peço licença aqui do local. Ficar esperto, hein, pessoal? Ficar esperto aqui neste lugar. Por que é que uma vez a cobra saiu bem aqui, pessoal? Não foi legal. Ah... Opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco? Cara, que isso? Um contato logo de imediato assim, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Vocês viram isso? Olha isso, cara, você é louco, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, você é louco, pessoal. Olha aqui, ó. Já está enrugando o couro, ó. Já está enrugando o couro aqui, o local. Cara, você é louco? Deixa eu conferir essa câmera aqui, se ela não está piscando ou tudo errado aqui, ó. Para vocês terem esses relatos aqui, pessoal. Cara, você é louco? Impressionante. Impressionante, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, você é louco? Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara, logo de cara veio um pneu pra cima de mim, pessoal. Cara, eu escutei algo pra cá, hein? Escuta, 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 escuta. Opa, 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 ai, minha nossa. Cara, olha isso, cara, minha nossa. Isso me enruga até as canelas, pessoal. Isso me enruga até as canelas. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso, cara! Impressionante! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Olha ali, olha ali! Olha ali! Olha isso, cara! Impressionante! Olha ali! Olha aquilo, pessoal! Olha aquilo! Olha aquilo! Cara, cê é louco! Ai, minha irmã, nossa! Dá uma olhada aqui, pessoal! Olha isso, olha isso! Eu vou tirar aqui a lanterna pra vocês verem, olha isso! Cara, escuta, 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 escuta! Cara, que barulho é esse, cara? Aparança aqui pra mim, eu peço! Entre em comunicação comigo aqui nesse momento! gua... mano, risca! F important, eu vou atuar, eu vou atuar!!! Calma, ele me suavei! Eu vou estar usando o aparelho aqui, pessoal Eu vou estar usando o aparelho aqui, mas nem precisa, hein? Olha aí, só, você está usando aqui o aparelho, certo? Deixa eu ver como é que está essa câmera aqui Para entender que tem nível de claridade para vocês Eu preciso desligar aqui essa lanterna Vai ficar um pouco escuro Calma lá Deixa essa aqui, se eu precisar Entre comunicação comigo aqui Através desse aparelho Olha isso, olha isso, pessoal Olha isso Olha o aparelho Olha o aparelho, dá uma olhada Olha isso Cara, o lugar tem uma energia impressionante aqui Você é louco? Cara, quase caiu em mim aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha o aparelho, cara O aparelho não está parando, pessoal Ai, olha aqui, olha aqui, olha aqui Ai, minha louça Você é louco? Cara, minhas pernas estão até doloridas As minhas pernas estão até doloridas Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ele está batendo no vermelho, pessoal O aparelho está batendo no vermelho Vocês acham que é por causa da lanterna? Eu estou segurando aqui para manter claridade para vocês aqui O aparelho está batendo no vermelho, pessoal Olha aqui, olha Vou deixar a lanterna lá embaixo E levantar o aparelho aqui para vocês verem Olha isso, olha isso Eu sei que voz está isso aqui próximo a mim Ai, minha nossa Olha aqui, olha aqui Cara, eu estou sentindo dor nos braços, pessoal Para vocês terem uma ideia Olha o aparelho, eu vou puxar aqui para vocês verem Olha isso aqui, olha Olha isso, olha isso Era impressionante ou não é? É impressionante ou não é, pessoal? Olha aqui, olha O aparelho batendo no vermelho, cara Cara, você louco Eu sei que voz está isso aqui próximo a mim Monta para mim aqui a cabeça Opa Cara, você louco Cara, ele está explodindo no vermelho, pessoal Está explodindo no vermelho Opa Eu estou desligando o aparelho aqui agora Vou inverter novamente aqui a lanterna A lanterna de testa parece que ficou fraca Olha isso Olha isso Olha isso, para vocês verem Eu vou abaixar essa outra Olha aqui, a lanterna de testa Cara, você é louco? Eu comecei a gravação agora, pessoal Para vocês verem Olha aqui como está fraquinho Para vocês verem como que a lanterna de testa Cara, é impressionante, pessoal Olha isso, cara Olha, nossa Cara, não posso perder nada disso, pessoal Cara, é impressionante Opa, opa, opa Cara, você é louco Eu tenho inteiro arrepiado Scut, 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 scut Olha a nossa Olha isso Olha isso Vocês viram? Isso aqui mexeu Isso aqui mexeu, pessoal Isso aqui mexeu, cara Olha isso Olha isso Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta Olha lá Olha lá Cara, olha isso, cara Impressionante, cara, dá uma olhada, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara, dá uma olhada Olha isso, olha isso, cara Que arrepiado é? Olha isso, cara Apareça aqui pra mim, eu peço Entre comunicação comigo aqui Opa, opa, opa Ah, 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 ah Cara, dá uma olhada lá, dá uma olhada aqui, cara, passou algo aqui ao meu lado, pessoal Apareça aqui pra mim, eu peço, o que há aqui no local Apareça aqui pra mim, eu peço, o que há aqui no local Cara, é impressionante ou não é? Olha isso, olha isso, cara Cara, seu louco, se manifesta aqui, eu peço Opa, 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 ai minha nossa, cara, é impressionante, é impressionante, impressionante ou não é, pessoal? Olha isso Ai, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal, eu tô inteiro arrepiado, cara Opa, tá, sim, tá, sim, tá, sim, tá, sim Cara, que sentimento horrível Cara, que cheiro forte Que veio aqui agora, pessoal Cara, veio um cheiro muito forte aqui agora Cara, que cheiro horrível Que cheiro horrível, pessoal Cara, que cheiro forte Cara, que cheiro forte Cara, que cheiro forte Cara, apareça aqui pra mim, eu peço Cara, que cheiro forte Cara, que carro forte Cara, que cheiro forte Cara, que cheiro forte Cara, o meu estômago está embrulhando aqui agora, pessoal Olha aqui, opa, estralou, 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 olha aqui, estralando, 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 cara Cara, ele pressionou aqui agora, olha isso Isso é louco Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? É isso aí, até a próxima, mais um Memória Até logo A sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Transcrição e Legendas Pedro Negri